A Sra. Presidenta da Câmara, a Dra. Luísa Salgueiro, acabou de nos recordar que hoje celebramos o Dia Municipal da Igualdade. Entendemos que uma boa forma de assinalar no nosso município era iniciarmos o processo de implementação do sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. Para isso arrancamos com as ações de formação, a primeira dirigida às pessoas com cargos políticos e por isso estamos a frequentá-la à Sra. Presidenta da Câmara, todos os elementos do Executivo, eu na qualidade de Conselheira Municipal para a Igualdade, os Srs. Presidentes das Uniões de Freguesia, as Sras. Administradoras e Administradores das Empresas Municipais. Vão realizar-se ainda mais três ações de formação no dia 29, 30 e 31 deste mês, essas outras dirigidas a todas as pessoas que têm cargos dirigentes no município. A próxima etapa é da realização de um diagnóstico, que queremos que seja o mais participado possível, desejadamente, desejavelmente com o envolvimento de todos e todas as funcionárias municipais, para que em conjunto possamos encontrar soluções, definir caminhos, tomar medidas, para que a breve trecho possamos ter a funcionar no nosso município a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal.